Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química e é com muito prazer que eu te convido para assistir aqui mais um vídeo de resolução de exercícios. Isso mesmo, este é um vídeo introdutório que vai valer para todas as nossas aulas de resolução de exercícios. Então, nesse primeiro momento eu vou te explicar como que você pode usar e potencializar o uso deste vídeo ou destes vídeos aí de resolução de exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Cada aula ou cada grupo de aulas dentro dos nossos blocos de aulas teóricas aqui no YouTube a gente gera sempre uma lista de exercícios que está disponibilizada lá no nosso site o www.quimicadoamigo.com.br Você, depois de assistir a aula ou aquele grupinho de aulas teóricas você vai no nosso site, faz o download da lista, resolve os exercícios do conforto do seu lar confere suas respostas com os nossos gabaritos que também estão postados no site e se você teve dificuldade na resolução de algum exercício eu venho agora trazer essa novidade que é a gravação da resolução de todas as listas que estão disponibilizadas no nosso site Como é que vai funcionar? Aqui na descrição deste vídeo assim como na descrição de todos os outros eu vou disponibilizar o link para o download da lista Então, se você ainda não fez, você pode fazer o download ou lá pelo meu site ou aqui pelo link que eu vou disponibilizar no YouTube Além disso, eu vou disponibilizar para vocês também o instante exato do início da resolução de cada um dos exercícios Isso aí eu vou fazer para quê? Para que você possa ir direto ao ponto naquele exercício que te incomodou naquele exercício que você não conseguiu resolver De novo, eu estou mostrando a minha preocupação com o seu aprendizado E não com o simples fato de você ter que assistir o vídeo inteiro para pegar a resolução de um único exercício que você teve dúvida Então, já na descrição do vídeo eu coloco lá Exercício 1 começa no minuto 3.53 O exercício 5 começa no minuto 10.35 Então você posiciona lá o cursor do YouTube, o cursor do tempo exatamente naquele ponto e eu inicio a resolução do exercício com a leitura, com a resolução propriamente dita e com alguns comentários acerca do exercício É lógico, se você quiser aprender aí de um jeito completo e entender todos os exercícios será um prazer você assistir o vídeo inteiro Agora, se a sua dúvida é pontual em um ou em alguns exercícios nada mais justo que você vá exatamente naquele ponto e tire sua dúvida Tudo isso porque eu quero que você aprenda a química de uma maneira completa e 100% gratuito Então, mãos à obra Pegue a sua lista, pegue o seu caderno e vamos assistir mais um vídeo de resolução de exercícios no nosso canal Química do Amigo Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e boa aula! Fala galera, aqui quem fala é o professor Renato Amigo e nós vamos para a resolução da lista do bloco 3 Aulas de Química Orgânica, aula 3 Questões sobre o petróleo, tá certo? Então, vamos lá Aqui a gente tem a primeira questão onde fala o seguinte Na destilação do petróleo ao ser aumentada gradativamente a temperatura são obtidos sucessivamente Então, a gente tem aqui que a menor temperatura que é a parte do topo da coluna de destilação se obtém o gás e aí você vai obtendo as frações da gasolina querosene, óleo diesel, óleo combustível e o piche Então, a gente vai procurar essa sequência aqui Então, olha só Na letra A tem águas amoniacais já pode esquecer que não sai água amoniacal, tá certo? Óleo lubrificante, gasolina e querosene óleo lubrificante, né? Que poderia ser óleo combustível gasolina e querosene Você vê que a ordem não está correta, né? Então, essa aqui a gente pode eliminar também, tá? A letra C Aí, alcatrão a gente também não vai obter E aqui, óleo diesel, gasolina e querosene Ó, também está invertida a ordem Então, também não pode ser a letra E Olha só o que sobrou pra gente Gasolina, querosene e óleo diesel Então, à medida que eu vou aumentando a temperatura, né? Eu obtenho numa temperatura mais baixa a gasolina Numa temperatura intermediária o querosene Aqui só está faltando um NE, né? Ficou querosene E aqui o óleo diesel, que é a temperatura maior, tá bom? Então, a gente pode assinalar aqui a alternativa B Pra questão de número 1 Então, questão 1, alternativa B Na questão de número 2, aí uma questão do Mackenzie Fala o seguinte, ó Os sistemas água-óleo, água-areia e ar e poeira Podem ser separados respectivamente por Então, vamos lá Água e óleo, a gente pode separar por decantação Com funil de separação Não é por levigação Não é por imantação Não é por filtração E não é por destilação Aí, água e areia, filtração ou decantação Tá correto aqui E ar e poeira, também filtração Essa questão tem uma relação maior Com aquela primeira parte da aula Onde a gente apresenta, na verdade Onde a gente retoma Os métodos de separação de misturas Que estão envolvidos também lá no processo De produção No processo de refino do petróleo Beleza? Então, é uma parte bem tranquila Só pra gente poder relembrar Essa parte de separação de misturas Questão 2 Alternativa C de casa Vamos para a questão de número 3 A questão de número 3 Traz aí de novo Pra gente o esqueminha De uma torre de fracionamento Tá certo? E a gente Ele pede pra que você Associe os itens 1, 2, 3 e 4 Basicamente A gente tem só 4 itens Aqui Eu já mostrei na aula Com um pouco mais De frações E na verdade Na realidade A gente obtém aí Inúmeras frações Do petróleo Mas como ele está mostrando Só 4 aqui A gente vai associar Essas 4 Pessoal Primeira coisa aqui Uma dúvida Que muito aluno tem Por incrível que pareça Gente Álcool Não sai do petróleo Tá bom? Aqui No item 1 É o de menor tamanho De menor massa molecular Por isso que sai aqui por cima Então é o gás natural Tá certo? Não pode ser asfalto Não pode ser gasolina Nem querosene Tá bom? Então tem que ser o gás Lá em cima Depois o número 2 É gasolina O óleo diesel E o asfalto Então você percebe Que aqui tem uma ordem Crescente De tamanho da molécula De massa molecular E é isso que vai influenciar No ponto de ebulição E é o ponto de ebulição Que influencia aí Nessa diferença De posição Na obtenção Dos derivados de petróleo Tá bom? Então aqui A questão 3 Alternativa É a alternativa A Questão 3 Alternativa A Na questão de número 4 A gente tem aqui Do petróleo Podem ser separadas Diversas frações Contendo substâncias De ponto de ebulição Distintos O processo utilizado Para a separação Dessas frações Do petróleo É Então qual é o processo Que usa o ponto De ebulição Distinto Para fazer a separação É a destilação Fracionada Como aqui não tem o nome Destilação fracionada A gente vai assinalar A alternativa D Que é a alternativa Que traz a palavra Destilação O correto Seria a destilação Fracionada Beleza? Então questão 4 Alternativa D De dado A próxima questão Que é a questão De número 5 É uma questão Que fala o seguinte Aqui para a gente O gás engarrafado O gás que normalmente Vem para as nossas casas Ele é chamado de LP E ele é usualmente Consumido como combustível Em fogão E o que ele é? Ele é produzido em laboratório Pela reação entre hidrogênio e carbono Deve até poder ser Mas não é o caso Do nosso uso Ele também é chamado De gás dos pântanos Não, né? Gás dos pântanos Se eu não me engano É o metano É uma mistura Constituída essencialmente De propano e butano Gases inodoros Olha só GLP Gás liquefeito do petróleo É uma mistura De propano e butano Eles são gases inodoros O que acontece É que a gente adiciona Nessa mistura de gases Alguns compostos Que conferem cheiro Portanto Quando tem algum vazamento Você não está sentindo O cheiro do gás Você está sentindo o cheiro De uma substância Que foi colocada No botijão de gás Para que seja feita A identificação Pelo olfato Tá certo? Essas substâncias Geralmente são mercaptanas Tá certo? Então aqui a alternativa A questão 5 Alternativa C Vamos continuar lendo aqui Letra D Uma mistura de hidrocarbonetos De alta massa molecular Isso aqui que está errado É uma mistura de hidrocarbonetos Mas não é de alta massa molecular Substância de baixa massa molecular E é uma substância Quimicamente puro Não porque é uma mistura Tá certo? O GLP É uma mistura de propano e butano Então a questão de número 5 Ficou aí com a alternativa C de casa E para finalizar a nossa lista É uma lista simples Até porque os conceitos envolvidos São conceitos simples Nesse tópico de petróleo E aqui o cracking Das frações médias Da destilação do petróleo É hoje uma tecnologia Empregada na maioria das refinarias Por quê? Então olha só Aumenta o rendimento em óleos lubrificantes Isso aqui está errado Porque na verdade Os óleos lubrificantes São frações já médias Tá certo? Então não vai aumentar O rendimento de óleo lubrificante Economiza energia térmica No processo de destilação? Também não Não tem nada a ver isso aqui Permite a utilização De equipamento mais compacto? Também não Pode até A torre pode até ser menor Ou maior Não faz diferença Não facilita a destilação do petróleo Até porque isso é feito posteriormente Então a gente pega as frações da destilação Algumas frações médias E ou pesadas E tenta converter em frações mais leves Então aqui a alternativa E Aumenta o rendimento em frações leves Porque são essas frações leves aí De grande uso na nossa sociedade Como por exemplo gasolina Principalmente para produzir mais gasolina Tá certo? Então a gente tem aí Essa ideia do craqueamento Que é pegar uma fração grande Pegar uma molécula grande E separar em moléculas menores Eu coloquei aqui como exemplo Pesado virando leve Beleza? Então questão 6 Alternativa E E com isso aí nós chegamos Ao final de mais uma lista Mais uma resolução de lista Aqui no nosso canal Eu espero sinceramente Que você tenha gostado Se você ainda não é inscrito Por favor inscreva-se no nosso canal Se quer conhecer todo o nosso projeto É só acessar o nosso site O www.quimicadoamigo.com.br Dá uma conferida também Nas playlists aqui do nosso canal Tem muitas playlists Então tem para todo gosto de aula Para vocês poderem aprender química De um jeito completo Tá certo? Se você já é inscrito Por favor clica aí no botão curtir Se você gostou dessa aula Se você achou que foi importante para você Compartilha com seus amigos Aí nas suas redes sociais Se você tem alguma dúvida Sugestão, crítica ou elogio Manda um e-mail para mim No quimicadoamigo Arroba gmail.com Quimicadoamigo Arroba gmail.com Ou então deixa essa dúvida Crítica, sugestão ou elogio Indicado aqui nos comentários Do YouTube Sempre é um prazer receber E responder As suas ponderações Beleza? Então olha lá Se você se inscreveu Curtiu, comentou, compartilhou Eu só tenho que te agradecer E dizer beijo Tchau 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 Tchau